Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões do Banco Pan agora sem anuidade. Todos os cartões praticamente não tem anuidade, tem umas regrinhas e eu vou falar com vocês sobre esse assunto agora nesse vídeo. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Banco Pan tem umas regras agora para os cartões Nacional, Internacional, Gold e Platinum. São até estes níveis que chegam os cartões, sendo Nacional, Internacional, Gold e Platinum. Mastercard e Visa, essas duas bandeiras aí que eles trabalham, correto? E tem também, lógico, o cartão Melions, que eu não vou falar dele aqui, estou falando somente dos cartões do Banco Pan. Os cartões parceiros, eu não vou falar dele aqui agora, somente dos cartões do Banco Pan. Então eu vou mostrar para vocês algumas regrinhas para esses cartões ficarem sem anuidade. Então acompanhe comigo na tela do vídeo. Então você está vendo aí o cartão Mastercard e Visa, eles pedem a renda mínima de um salário mínimo, a anuidade do titular e do adicional é free, é sem anuidade. Participa do clube de ofertas, tem acesso ao website e pelo aplicativo, fatura por e-mail. O Pan alerta, parcelamento da fatura, seguros. Benefício da bandeira Mastercard, surpreenda, compre um e leve o segundo. Mastercard Global Service, que fica 24 horas disponível para você aí, tá certo? O Visa é a mesma coisa, tá bom? Então aí tem o salário mínimo exigido, anuidade de zero também para você e o dependente. Clube de ofertas, tudo o que eu falei do Mastercard carrega para o Visa também. E os benefícios da bandeira Visa, tá bom? Tem o programa de utilidade vai de Visa e também é saque emergencial, caso precise, tá? E tem mais informações no site da Visa, tá bom? Então, o cartão Pan Mastercard Internacional, você pode também ficar 100% de isenção na anuidade desde que você tenha as seguintes regras para eles, tá? Então, agora você pode ficar com o seu cartão isento 100% da anuidade desde que você siga, arrisca as regras do Banco Pan. Então, vamos lá. Para o Mastercard e para o Visa, gastos de R$450, tá bom? Então, o Pan Internacional, Visa e Mastercard, gastos de R$450 a R$899, você terá 25% de desconto, tá ok? Se você gastar R$900 a R$1.349, você terá 50% de isenção. Se você gastar R$1.350 a R$1.799, você vai ter 75% de isenção. E acima de R$1.800, você terá 100% de isenção. O Gold Master ou Visa, R$750 a R$1.499, você terá 25% de desconto. R$1.500 a R$2.249, 50%. R$2.250 a R$2.999, 75% de isenção. E acima de R$3.000, você terá 100% de isenção na anuidade. O Platinum, R$1.250 a R$2.499, terá 25% de isenção. R$2.500 a R$3.749, 50% de desconto na anuidade. R$3.750 a R$4.999, 75% de isenção. E acima de R$5.000, você terá 100% de isenção desses cartões. Correto? Lembrando que os dois cartões, primeiro que eu falei para vocês, o cartão Pan Mastercard e o cartão Pan Visa, não participam de pontos no programa Fidelidade Pan. O Pan Mastercard Internacional, você pode acumular 1.2 pontos por dólar gasto no programa Pan Mais. A renda exigida é o salário mínimo, a anuidade 12 parcelas de R$20,00 e adicional 12 de R$10,00. Os benefícios são da bandeira Mastercard e também da bandeira Visa. O Visa também carrega a mesma pontuação, mesma anuidade também. O Mastercard Gold e o Visa Gold, anuidade 12 parcelas de R$29,16 para o titular e 12 parcelas de R$14,58 para o adicional. Renda exigida R$2.500. Esse cartão tem os benefícios da Mastercard, além de todos os benefícios que eu já falei para vocês, você tem também a garantia estendida, seguro proteção de preço, seguro proteção de compra, Mastercard Global Service. E o Visa, também a anuidade é a mesma, a renda exigida é a mesma também. Você pode ficar isento da anuidade 100%, conforme eu já falei. E tem os benefícios também da Visa, como vai de Visa, saque emergencial, serviço, assistência de viagem, central de atendimento Visa, garantia estendida original, proteção de compras, proteção de preços, seguro para veículo de locadora e outros benefícios mais no site da Visa. E os pontos do cartão Gold, Visa e Master é 1,4 por dólar gasto no programa Pan+. O Mastercard Platinum Pan e o Visa Platinum Pan, você pode acumular 1,8 por dólar gasto no programa Pan+. Renda exigida R$5.012,00, parcelas de R$41,66, o adicional 12 parcelas de R$20,83. E o adicional 12 parcelas de R$20,83. Os benefícios também da Mastercard para o cartão Platinum, o programa Mastercard Surpreenda, Concierge, Mastercard Airport, Concierge, Price Cities, Mastercard Platinum, Seguro de Viagem, Master Seguro Automóveis. E este cartão pode ficar isento da anuidade no programa Pan+. E o Visa segue as mesmas regras, anuidade, renda igual ao Mastercard e tem os benefícios da bandeira Visa. No caso, vai de Visa, substituição emergencial do cartão, saque emergencial, proteção de compra, proteção de preço, garantia estendida, seguro automóvel em viagem e assistência médica em viagem, seguro para veículo de locadora. Este cartão também pode ficar isento da anuidade. Logicamente que este cartão é bem mais bonito, o Platinum, porém a anuidade dele é salgada caso você não consiga atingir a isenção dele mensal, tá ok? O Gold também é um cartão bonito, bem discreto também, legal a bandeira dele, tem Master e Visa e o design do cartão também muito bonito o sinal, tá? E a anuidade já não é tão salgada assim e também pode ficar isento da anuidade seguindo as regras, né? E já o internacional ou nacional, ele é a mesma cor, esse é o designer dele, tá? É do cartão, todo azul, Pan, tá? E você pode ficar isento também na anuidade desse cartão do banco Pan, tá? Além do cartão que é 100% free, o primeiro que eu mostrei, o Master e Visa, tá? Tanto para você como para o adicional nacional, né? E para você participar do programa de pontos, precisa ser do internacional até o Platinum, tá? E aí seguir as regras que eu mostrei na tela do vídeo para vocês, você pode ficar com 25% de isenção da anuidade, 50% da anuidade, 75% da anuidade e 100% da anuidade seguindo as regras que eu falei para vocês no vídeo, tá? Então o banco Pan vem aí com uma nova política para os seus cartões, onde você pode ficar livre da anuidade, tá? Alguns bancos vêm fazendo isso também, o banco Pan fez para todos os seus cartões, tá? E a pontuação, a pontuação dos cartões, ela está aí equivalente ao mercado, né? O internacional, 1.2 por dólar gasto, o gold, 1.4 por dólar gasto e o platinum, 1.8 por dólar gasto. Leandro, vale a pena ter o cartão do banco Pan? Vale a pena, desde que você tenha limite no cartão equivalente para poder utilizar e ficar livre da anuidade. Exemplo, para ficar livre do platinum tem que ter um limite maior que 5 mil. Então, para você garantir 5 mil por mês, você tem que ter esse limite no cartão. Se eles te derem um cartão platinum com limite de 2 mil reais, significa que você não vai atingir a meta de ficar livre da anuidade. Nesse caso, você ficaria aí tendo só apenas 25% de isenção na anuidade, porque de 1.250 a 2.500, você teria 25% de isenção na anuidade. Então, um platinum com 2 mil de limite não seria legal para ter o cartão. A anuidade do plato seria 12 parcelas de 41.66 com 25% de desconto. Então, seria nessa simulação que eu fiz com vocês. Tá bom? Então, eu quis trazer para vocês essa novidade aí do banco Pan para vocês ficarem sabendo em primeira mão pelo nosso canal. Pessoal, vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para o meu amigo Jean Moreto, de Londrina, no Paraná. Um grande abraço, meu amigo. Wellington de Souza, um abração para você também. Edileia Rosário, mora aí no Nordeste. Um grande abraço para você também, minha amiga. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.